Uma plenada, uma língua independente das escolas de samba, ou a reafirmou a sua, ratificou a sua vocação por equívoco e virou a mesa do carnaval pelo segundo ano seguinte. Sem qualquer justificativa, decidiu que em Pernicelano, Vila de Rio, são escolas convidadas para destilar no clube especial em 2019. Assim serão 14 escolas. Numa pequena lata postulada, eu estarei no ano mais velho, eu vou ter que ter mais duas escolas na minha vida, a mais velha seja integrada com isso. E esse convite foi por causa do acidente da Pernicelano de Rio, fez a Pernicelano de Rio ficar com perigo e desculpar, e teria que ser rebaixada por um grupo de série A em 2019. O que a Liga mostrou, primeiro, é que ela trata o carnaval como se fosse uma região de condomínio. Assim, a gente senta no nosso prédio e resolve o que vai mudar o funcionamento da companhia, enfim, vai fazer o rodo, vai chegar para o nosso condomínio, isso interessa para a gente, né? A Liga da Escola de São, é que trata o carnaval assim, como se for interessados para eles. A Grande Rio é uma escola querida, é uma escola que, segundo os dirigentes das escolas de samba, já fez durante o carnaval, então não merece ficar no grupo especial, e jogo jogado, foi assim que foi resolvido. O que ficou claro é que a gente tem nove escolas que jamais caíram. Elas, sem que essa regra esteja escrita, o que a Liga fez ontem, tem que mostrar que nove escolas, que são as escolas que ligam de um comando do carnaval, jamais caíram. Mangueira, Portela, Beja-Flor, Imperatriz, Salgueiro, Tiju, que já caiu no passado, Liza de Rio, Filipe Isabel, em Bolsa Independente, essas escolas jamais caíram, porque tem um acordo com as coisas que falaram. O presidente Jorge Castanheira disse depois da plenária que é a última vez que acontece, a mesma coisa que ele disse no passado. Aquele bom sentimento da diretura. Pois é, Fred, aí para terminar esse episódio lamentável, a gente viu um monte de político pegando carona, porque esse ano é ano de eleição, a gente viu um monte de político pegando carona numa decisão que já estava tomada, já estava clara no bastidor do carnaval, no alto corredor, que essas escolas não caíam. E vejam só, o Iberio Senado já não caiu e ficou carona na Grande Rio, que a ideia foi salvar a Grande Rio. E aí vários políticos, o bispo Marcelo Fribella, que pôs o Sinete no carnaval por cima, ele não ajuda o carnaval e pôs o Sinete para atrapalhar mais ainda, porque a coroa é a gente mesmo. O presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, o prefeito de Caxias, o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia, todos pegando carona, pedindo pela virada de mesa. Quer dizer, homens públicos, que estão, sei lá, pela ética e pelo fundamento das regras, pedindo para que as regras não fossem respeitadas. Agora o senhor está fazendo, querendo? Você está fazendo? É. Pode fazer? Ah, sim, pega assim. E você que não sabe o que diz, meu Deus do céu, que palpite impreir, salve estará-se, salveiro, mangueirão, hoje há burus e marins, que sempre souberam muito bem, que a vida não quer abatá ninguém, só quer mostrar que fazamba também. uma moção de gente infeliz, na verdade, né? Obrigado, muito bom. Muito bom. Obrigado.